Existe algo em comum entre aqueles que são aprovados e que mais se destacam em uma formação militar. E o mais interessante é que você pode aprender isso hoje e já começar a praticar na sua vida. Preste atenção nesse vídeo aqui, eu vou te explicar exatamente o que é isso. Em primeiro lugar, é importante você saber, dentro das Forças Armadas e do Exército, diferente do que você poderia imaginar, você não vai aprender a se tornar alguém disciplinado. Lá dentro você vai sofrer as consequências por sua indisciplina. Ninguém vai estar lá todo dia ensinando você como se tornar alguém mais disciplinado. Talvez você pensasse o contrário disso, mas essa é a verdade. Você vai ser cobrado da sua disciplina, é isso que vai acontecer. Ou seja, se você não tiver a capacidade de arrumar sua cama decentemente, você vai sofrer uma consequência sobre isso. Se você não souber fazer sua barba, passar sua farda e se apresentar corretamente numa parada diária, você vai tomar a mijada do instrutor e vai sofrer uma consequência sobre isso. E normalmente é ficar punido, perder seu final de semana. Ao invés de você poder sair, ir pra sua casa, visitar sua família, você vai ficar preso lá dentro, respondendo a revistas de punidos que não é nada agradável. Ou seja, o que você precisa saber disso aqui? Você precisa saber que disciplina é algo que você leva de casa e é isso que nós militares queremos ver de você. A gente não quer pegar uma pessoa e ficar lá treinando ela a ter comportamentos muito básicos. Isso aí você tem que levar de casa. E o que você precisa fazer pra isso? Você precisa treinar desde já esses comportamentos. Quando você acordar, arrume sua cama. Quando você sentar na sua mesa de estudo, limpa essa mesa de estudo, arruma minimamente essa mesa de estudo. Pega esses papéis que estão aí e joga fora. Deixe esse ambiente minimamente preparado pra você estudar. Quando você vê seus pais precisando de uma ajuda na cozinha, vai lá, lava a louça. Almoçou? Pega seu prato, lava seu prato. Então esses comportamentos que parecem ser muito bobos, na verdade eles são muito importantes pra que você não somente se destaque na formação militar, como também pra que você não sofra. Porque você vai sofrer, pode ter certeza. Se você não tiver essa capacidade mínima de cumprir com horários, de se manter organizado, de ter disciplina pra cumprir algumas coisas, se você não tiver isso aí, você vai sofrer. E esse sofrimento pode ser tão grande a ponto de você pedir desligamento. Acredita. Se você ficar punido, final de semana, atrás de final de semana, vai chegar um ponto que você não vai aguentar. E você vai pedir pra ir embora. Não importa o quanto você acha que não, você vai acabar pedindo pra ir embora. Portanto, a minha mensagem pra você é, crie disciplina desde já. E aqui dentro do Elite 1000, os alunos têm acesso ao IEC, que é um módulo de inteligência emocional pra concursos. E a gente aqui tá preocupado não somente que você saiba a matemática, física, redação, português. A gente quer que você esteja 100% preparado pra passar no concurso e também ter uma boa formação dentro das suas escolas militares. Por isso, se você ainda não sabe como funciona o Elite 1000, eu vou deixar o link aqui abaixo. Entra lá, conheça, veja tudo que o Elite 1000 tem preparado pra te ajudar a não somente ser aprovado no seu concurso, como também a ter uma excelente formação e até se destacar lá dentro. Esse é o nosso compromisso. Se esse vídeo aqui fez sentido pra você, me deixa saber aqui nos comentários. E manda, de repente, pra um amigo seu que é bizonho, que é desorganizado, indisciplinado. Ele precisa saber disso que eu falei. Um forte abraço e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho